Estou aqui na mesa, na sala de jantar da pousada e pesqueiro dos IPs, aqui da região de Taubaté, região de Ubatuba. Nós estamos aqui hoje localizado em Lagoinha, cidade de Lagoinha. Pensa num lugar maravilhoso. Partes, saúde, maravilha. Sempre eu estou viajando, sempre eu vou viajando e sempre vou fazendo um videozinho assim mostrando os lugares, lugares maravilhosos para você trazer sua família, seus filhos, né? E hoje eu estou aqui. Pesqueiro e pousada dos IPs. Lagoinha, perto da Cachoeira Grande. Olha o queijinho, pãozinho na chapa. Olha que delícia. Um bolinho. Se você estiver passando por essa região de Taubaté, dá um cheguinho aqui, tá bom? Ó, super indico vocês. Super indico, muito bom. Deus abençoe. Se você já conhece essa região, deixa aí nos comentários.